Olá, Internet Aspectadores! Eu sou o Bruno Germano e estou aqui com o meu servidor aberto para falar como foi a minha experiência de comprar um processador usado no AliExpress. Então vamos lá! Antes de mais nada, eu quero falar o que exatamente eu comprei e quanto custou. Eu comprei uma placa-mãe X99. Se você for no AliExpress e colocar lá X99 Kit, você vai ver um monte de kit iguais a esse que eu comprei. Mas eu deixei o link aí na descrição do exato kit que eu comprei. Eu criei algumas restrições para eu escolher a minha compra. Eu precisava de um processador Xeon E5 V3, eu precisava de 16 GB e a placa-mãe precisava ter mais de uma conexão PCI Express porque eu conectaria a minha controladora SATA para aumentar conexões de HD desse meu computador. Essa placa-mãe aqui é a X99 8MF e o processador é um Xeon 2620 V3. Ele também veio com um casalzinho de memórias de 8 GB DDR4, que no total deu 16 GB. O kit que eu comprei no AliExpress veio só isso, placa-mãe, processador e memórias. Ainda no AliExpress eu também comprei o SSD M.2, que está aqui dentro, aqui embaixo, eu já mostrei em outros vídeos. E também comprei a controladora SATA, que permite eu conectar mais 8 HD SATA. Eu paguei no kit, placa-mãe, processador e memórias 700 reais. E o SSD M.2 eu paguei mais 250 reais. Isso ainda não permitia que o meu computador funcionasse. Eu tive que comprar mais alguns componentes, e aí eu comprei aqui no Brasil, no Mercado Livre, como placa de vídeo foi usada, o dissipador e o cooler do processador e também a fonte. Com isso, é o mínimo que o meu computador precisava para funcionar. Mas eu ainda comprei HD, ventoinhas e outras coisas. Tá gravando, meu. É hora de eu trabalhar. Desce aí. Vai, desce. Sai, sai, chispa. Acabou de chegar a parte mais importante do servidor. Comprei na China algumas peças usadas, outras peças genéricas. Estamos na pandemia, vamos limpar tudo. E eu vou abrir aqui para vocês, para vocês verem como chega esse tipo de peça da China. Esse daqui é a plataforma, a famosa plataforma X99. Olha, veio bem protegidinho. Tem o quê? Umas duas camadas de plástico bolho aqui. Vamos limpar aqui também. Olha, é um kit gaming, meu. Eu não contava que era gaming, não, assim. Vamos ver. Um, dois e... Nada. Papel, papel. Olha, já veio... Isso daqui é pasta térmica. Já veio uma siringuinha de pasta térmica. Aqui vieram as memórias. Então, tem dois pentes de 8 GB. Então, totalizando 16 GB. Um cabinho SATA. O processador. Aqui, ah, é o suporte para colocar o cooler no processador. O que mais temos? Alguns parafusos da placa-mãe. E a placa. Olha, ela é bem menor do que eu imaginava. Vamos pegar ela aqui por baixo com cuidado. Bem menor, em real. Bem menor do que eu imaginava. Então, aí, aqui temos dois pentes de memória. O solquete do processador. Algumas conexões aqui de energia, de HD, SATA e tudo. A Jack querendo participar. E aqui temos uma PCI Express de 16 vias. Outra PCI de 10. Outra PCI, eu acho que essa daqui é de 4. Ou essa é de 14, essa é de 10. Não sei exatamente. Mas, ó. Chegou a plaquinha bonitona. A placa do nosso servidor. Com todos os outros componentes. Memórias. Vou mostrar as memórias para vocês. Dois pentes de 16. Parece bem robusto, ó. Veio com um dissipadorzinho de alumínio. E esse daqui é o processador. Vamos ver aqui. É um Xeon Intel Xeon. Vamos ver ele aqui. Ah, ele veio no saquinho anti-estática. Ele é um Intel Xeon. Está aqui. E52620 V3. Olha. É um processadorzão. Grandão. A gente vai colocar ele aqui na placa. Então ainda faltam algumas peças aqui. Falta fonte. Falta cooler. O gabinete já está aí. Falta algumas peças aí. Mas, aos poucos, vamos montando o nosso novo servidor. Eu vou separar esse review em três partes. A escolha do kit que eu ia comprar. O frete e a entrega. E os testes que eu fiz aqui em casa. A parte mais difícil de tudo isso foi realmente escolher o kit. O meu irmão já tinha comprado um kit parecido com esse. Mas foi um X79, se eu não me engano. E ele já tinha compartilhado a experiência dele de como era legal comprar no AliExpress. E comprar um processador usado de alta potência e alta frequência. Falou um monte de coisas boas. Mas, para mim, a escolha foi a parte mais difícil. Se você colocar agora lá no AliExpress X99 kit. Você vai ver que existem um monte de opções com um monte de preço. Tem preços muito caros. E aí, depois você chega numa região onde tudo fica R$680, R$700, R$750. Os preços ficam muito parecidos. E é muito difícil saber o que vai ser melhor para você. Como eu tinha bem claro na minha cabeça que eu precisava de PCI Express para a placa de vídeo. E pelo menos uma PCI Express a mais para conectar a minha controladora SATA. Então, eu já sabia mais ou menos para onde ir. Mas, ainda assim, é muito difícil você saber exatamente a especificação da placa que você está comprando. Nas descrições, eles privilegiam muito a descrição do processador, frequência, a versão do processador que você vai comprar. E também as memórias. Se é DDR4, DDR3 e a frequência das memórias. Ah, eu esqueci de falar. A frequência dessa memória aqui é 2.666 MHz. Então, eu confesso que mesmo depois que eu fiz a minha escolha, passei meu cartão de crédito lá. Eu ainda fiquei inseguro se era exatamente isso o que eu precisava. Ou se era exatamente isso que ia funcionar melhor para mim. Então, aí um pouco com a consultoria do meu irmão, eu consegui escolher qual placa eu ia comprar. Aí, a partir do momento que a gente fez a escolha de qual placa mãe, qual kit a gente ia comprar. Eu adicionei no carrinho ainda essa controladora SATA lá do AliExpress. Eu paguei mais R$100 e também o SSD M.2 que está ali embaixo. Com a escolha definida, cartão passado, fiz a minha compra. E isso nos leva à segunda etapa, que é o frete. O frete do kit da placa mãe foi extremamente rápido. Sério, eu acho que demorou uns 10 dias para chegar aqui em casa. Uns 10 dias úteis. Nos dias seguintes, chegou a controladora SATA. Vieram em fretes diferentes, mas chegaram muito rápido. Então, eu posso dizer que o kit de placa mãe, processador e tudo mais, chegou mais ou menos uns 10 dias. Mas o que demorou um pouco mais para chegar foi o HD, o SSD M.2. Mas ainda assim, foi extremamente rápido. Eu acho que demorou uns 20 dias úteis. Então, em menos de 30 dias úteis, esse kit completo já estava na minha casa. Nenhuma das entregas foi taxada ou algum imposto foi cobrado pela importação desse kit. Só que existe uma peculiaridade aí que é muito engraçada, que eu não sei como que isso acontece. Que o Brasil, pela legislação de importação, proíbe que a gente consiga importar peças usadas. E também para garantir que coisas manipuladas ou, vamos dizer, alteradas, cheguem no Brasil com a desculpa de que é uma peça usada. Eu falo isso porque o kit de placa mãe, o processador é usado. O processador é de sucata digital. A placa mãe é nova, as memórias são novas, mas o processador é usado. Mas passou direto pela alfândega, não foi cobrado nenhuma taxa para nenhuma das entregas. E foram três aqui. Vieram direto da China para minha casa, não paguei nada a mais. E isso nos leva ao nosso terceiro ato, como que foi a minha experiência e os meus testes aqui. Como eu mostrei no vídeo anterior, a montagem foi super simples. A placa é uma mini ATX que não tem nenhum segredo em montar. Quem já montou um computador antes vai conseguir facilmente montar esse computador. Esse processador é um Xeon de seis núcleos e doze threads. Então, como eu instalei um Linux bem leve e ele está sendo majoritariamente um servidor de armazenamento, o processador nem sente a carga de processar, de copiar arquivos e tudo mais. A placa de rede on-board que vem nessa placa mãe é uma placa gigabit. E como a minha rede inteira é gigabit, eu consigo transferir os arquivos a uma velocidade excelente aqui na minha rede interna. A placa mãe ainda tem áudio on-board, mas eu nem cheguei a testar o áudio, como isso daqui é um servidor. E também tem oito conexões USB, sendo que duas na parte traseira são USB 3. Todas as outras são USB 2, só que duas dessas USB 2 são para o painel frontal. Como o Xeon é um processador que demanda muita energia, mais especificamente 85 watts, a fonte que eu comprei genérica não tinha conexões de energia o suficiente para fornecer essa energia para o processador. Então, eu acabei usando essa fonte de energia aqui, que é a antiga fonte do meu computador de jogos. Com a minha experiência, comprar esse kit para montar um servidor em casa é uma ótima escolha. Primeiro, porque o processador é um processador criado para esse tipo de aplicação, para essa alta demanda de processamento. E segundo, porque o custo-benefício de se montar um servidor desse jeito é excelente. Se você for montar um NAS e comprar um kit de NAS, você vai pagar com certeza mais de mil reais, mais de mil e duzentos reais, com apenas duas baias de HD. Se você for escolher opções com quatro, cinco ou mais baias, aí o preço vai muito mais para cima. Então, pensando que com mais ou menos mil reais, eu consegui montar toda a base de um NAS, sem contar o custo dos HDs. HDs, você vai ter que comprar comprando um NAS pronto ou montando um servidor assim como o meu. Só que o grande benefício de montar um servidor desse tipo é que você consegue expandir ele facilmente. Além das várias conexões USB que você consegue conectar e dar outros poderes para o seu servidor, você também tem mais de uma conexão PCI Express. Essa placa-mãe aqui tem três PCI Express, sendo uma PCI Express 16, que vai ser para a sua placa de vídeo, outra PCI Express 4 e outra PCI Express 1. Eu estou usando a PCI Express 1 para conectar a minha controladora SATA, mas daria ainda para eu colocar uma outra placa para trazer mais habilidades para o meu servidor, que no futuro provavelmente vai ser outra controladora SATA. Fora isso, o grande benefício de expansão nesse tipo de servidor são números de HDs. Quando você compra um NAS de fábrica, ele já vem com um número pré-determinado de quantos HDs você vai colocar lá. Ele vem com duas baias, quatro, cinco, seis, ele vem com um número pré-determinado. Eu, por exemplo, tenho um NAS da Synology com duas baias, eu estou limitado a dois HDs. Se eu quiser aumentar a capacidade desse NAS, eu vou ter que comprar outros HDs. Eu não consigo adicionar mais HDs ali. E o grande benefício de montar um servidor assim é a capacidade de evoluir e expandir esse seu servidor conforme você vai tendo dinheiro, conforme você vai precisando. Esse meu servidor aqui atualmente, ele tem quatro HDs conectados, quatro HDs de disco, né? E um SSD M.2. Só que eu ainda posso conectar nele mais oito HDs, porque eu tenho quatro portas livres ainda na minha controladora SATA, e eu ainda tenho mais quatro portas livres de SATA 3.0 direto na placa-mãe. Isso é a grande diferença de se montar um servidor assim. Eu consigo evoluir ele com o tempo e expandir ele com o tempo. E isso me leva ao último ponto dessa conversa, o ponto extra dessa conversa, que é o sistema operacional que eu escolhi. Eu escolhi o Unraid. O Unraid é um sistema operacional em Linux para esse tipo de servidor que eu montei, o NAS, Network Attached Storage. Além de você gerenciar o Array de discos, ele também permite que você gerencie containers de Docker, que você gerencie máquinas virtuais, várias coisas. Resumindo, é um data center inteiro dentro de um servidor. Mas o que me fez realmente optar pelo Unraid, é a possibilidade de expandir o Array de discos, sem que eu tenha que reconstruir esse Array. Ou seja, se um dia eu quiser adicionar mais discos, que é o que vai realmente acontecer, então eu só preciso parar o meu Array de discos e adicionar novos discos ali e pedir para o Unraid recalcular a paridade. Isso vai fazer com que todos os dados que eu já tinha armazenados nos discos continuem lá e eu crie mais espaço vazio com esses novos discos que eu adicionei. E paridade é o algoritmo que garante que mesmo com uma falha em um dos discos, eu não perca nenhum dado. A paridade do Unraid é muito legal e um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando como funciona, como que ele consegue usar um disco apenas para garantir que vários outros do Array continuem funcionando sem perder dados. Resumindo, se eu recomendo você comprar um kit de placa-mãe, memória e um processador usado no AliExpress, é sim! E eu deixei o link de todas as coisas que eu comprei no AliExpress aí embaixo para você conferir. Eu vou ficando por aqui, mas você não precisa ir embora não. clica aqui para continuar assistindo o próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer bater um papo comigo, usa aí os comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que acontece por aqui. Ah, e antes desse vídeo acabar, não esquece de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!